Pelo terceiro ano consecutivo, realiza-se em Lisboa o Festin, o Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa. Nesta edição, ou não fosse este ano o Ano do Brasil em Portugal, o Festin tem como convidado de honra o cinema brasileiro. Filmes como Vips com Wagner Moura, Amanhã Nunca Mais com Lázaro Ramos, Amor com Lília Cabral, Júlia Mertes e Eduardo Moscovich têm lugar de destaque. Mas, além dos filmes a concurso e da mostra de cinema brasileiro, pode ainda assistir às retrospectivas de homenagem ao realizador Hector Bebenco e ao ator Jardel Filho. Nós, obviamente, que não faltámos à cerimónia de abertura da edição 2012 deste Festival de Cinema e vamos mostrar-lhe tudo agora mesmo. Vamos mostrar tudo sim, senhora Filomena. Muitas caras conhecidas, clima de festa e muita expectativa para assistir ao filme Vips que marcou a sessão de abertura deste Festin 2012. A organização do Festival confessou-se nervosa, mas muito feliz com esta edição especial com um foco no cinema brasileiro. Sempre nervosa, né, gente? Enquanto aquilo não está saindo, mas é o que está aparecendo, as pessoas estão super contentes, acho que está todo mundo com uma expectativa muito boa. Esse ano dedicado ao Brasil, estamos com uma qualidade de filmes enormes e também a mostra do cinema brasileiro está dando um pique muito forte. Eu acho que realmente vai ser um ano muito feliz. Os dois grandes homenageados desta edição foram o realizador Hector Babenco e o ator Jardel Filho. E segundo a atriz Andrea Paola, que faz parte da mesa dos jurados, os motivos para estas homenagens são mais que muitos. O Jardel é uma pessoa, para mim, especial, porque eu fui criada no Brasil vendo o Jardel Filho na televisão e ele, para a gente, é um símbolo. Um símbolo de ator e de expressão de beleza de homem, porque ele era um tipo muito bonitão. Então mostra que o trabalho do ator não fica só no vídeo, fica na memória das pessoas e fica na vida, na construção da própria personalidade, de cada um de nós. E a história do Babenco. O Babenco é um baita de um cineasta, super sério, fez trabalhos muito importantes focando a questão, o Carandiru, por exemplo, questões sociais, questões de conflito e de injustiça social. Ele faz parte de uma mentalidade de diretores que focou problemas e revelou problemas através do cinema, coisa que as políticas públicas não faziam até então. Então, eu acho que, nesse momento, o Babenco serviu para educar o Brasil, para chamar a atenção das elites políticas, para as questões mais sérias. Eu acho que um cineasta fala muito mais do que as pessoas às vezes imaginam. E claro que houve presenças especiais. Para além de Bárbara Paz, que representou o marido Héctor Babenco, também a família do ator Jardel Filho estava emocionada com a homenagem. Eu estou muito contente do Feixim ter me convidado para participar nessa organização e estarem fazendo essa homenagem ao meu pai e resgatar a memória dele e o cinema brasileiro, o cinema novo do Glauber Rocha, do Joaquim Pedro de Andrade, do Neville de Almeida. O design do Galardão Festim 2012 coube ao artista plástico Marcos Maria. Mas, além do troféu, Marcos foi mais longe e criou uma escultura do ator Jardel Filho. É muito emocional para mim. É um projeto que já começamos há quatro anos atrás, com a ideia de fazer uma escultura primeira do Jardel Filho, para comemorar, enfim, essa ilustre figura. E tudo juntou agora em 2012 de maneira brilhante, com o festim, com o festival aqui, que decidiram, enfim, honrar o cinema brasileiro. Escultura esta que, ao que parece, não vai ficar por terras portuguesas. A escultura viaja, essa que a gente apresentou ontem na Galeria Arte Livre, viaja para a Cannes semana que vem, e depois vai para o Brasil, para o Museu de Arte Moderna, que vai ficar para sempre lá, uma versão maior, uma versão de três metros. E, enfim, a minha honrar o cinema brasileiro, a história do nosso país, está feita, perfeita. Mas, por cá ou por lá, a opinião sobre a qualidade do cinema brasileiro parece ser consensual. O cinema brasileiro tem conquistado um espaço que eu acho que é mais que merecido. A produção nacional de filmes brasileiros tem sido muito intensa, muito grande, e sempre quando temos a oportunidade de ter essa troca, de ver bons filmes brasileiros, eu acho que é importantíssimo. Eu gosto imenso do cinema brasileiro, eu acho que o cinema brasileiro já nem está em ascensão, acho que já atingiu ali um patamar e ficou, e é maravilhoso. Fechem-se as luzes, abram-se a cortina e sejam muito bem-vindos ao Festine 2012. Boa noite, boa noite, senhoras e senhores, é um privilégio estar aqui na cidade de Lisboa. E Vips, o filme de Tonico Mel, com a interpretação de Wagner Moura, que marcou o arranque desta 3ª edição do Festine, parece mesmo ter agradado a tudo e a todos. Gostei imenso do filme, está muito bom, está uma história diferente, original, de uma maneira engraçada e leve de ver as coisas. Foi um espetáculo. Foi excelente, muito bom. Achei o filme encantador e diferente, foi-se bom o fato de dar fresco, gostei mesmo. Gostei muito, uma grande interpretação, a história está muito interessante, foi muito giro, gostei muito. Eu gostei muito. E quem também gostou muito de abrir as hostilidades deste Festine foi Bárbara Páscoa. Já com a missão cumprida de ter apresentado o Festine, como é que foi? Ah, olha, primeiro que eu não tinha entrado nesse cinema São Jorge. É lindo. Esse foi um dos lugares que eu não tinha vindo. Olha só, eu fiquei encantada. Ah, foi uma delícia. A plateia é lotada. O filme, eu adorei, o Vips. Olha, Tonico Mel está de parabéns. Meu filme brasileiro tão bom. E eu adorei, né? Todo mundo... Ah, está no palco aqui em Lisboa, para mim já é um prazer. E o prazer de ver cinema de língua portuguesa é aquele que lhe propomos. Pode assistir aos filmes em exibição neste Festine até à próxima quarta-feira, dia 16 de maio, no Cinema São Jorge, em Lisboa.